Boa tarde para mim, Evandro. Tudo jóia. Início de noite para ti aí na Europa. Tudo bem? Como é que vai? Olá, Nath. Tudo bem? Boa tarde. Aqui, bom final de tarde, quase sete horas da noite. Tudo bem? Tudo jóia? Bom te ver. Muito tempo que a gente não fala, acho que mais de dois anos, a última vez que a gente falou, antes do Covid. Bom ver que está todo mundo bem. Evandro, assim, eu estou fazendo essa sucessão de entrevistas com egressos do curso de Engenharia Química da FURG. E assim, eu queria que tu contasse para nós aí a respeito um pouco dessa tua carreira profissional. E eu vou começar pela universidade. Que ano que tu ingressou na universidade? Ó, Nath, foi em 1987, né? Logo depois que nós saímos da Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje IEFSU, né? E entramos em 87 e eu acho que poucos meses depois nós tivemos uma greve, ficamos um tempo de greve, né? E aí, isso nós carregamos um pouco disso ao longo dos cinco anos de faculdade, mas bastante tempo atrás, né? 87. E assim, só para contextualizar, tu me perdoa se escapar a eu te chamar pelo apelido alguma vez, tá certo? Tá? Porque eu te conheço muito como Evandro, mas também como porrada, do mesmo jeito que tu está liberado por me chamar pelo apelido da época. Tá? Então, se ele me chamar de Borghetti, é por causa que meu apelido na época era Borghetti. Mas assim, tá? E me diz uma coisa, a gente tinha feito o curso técnico, e aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz na vida, ou se eu fiz eu não lembro a pergunta, a resposta. Por que que tu vai fazer o curso técnico de Química? Bom, Renato, eu estava na época, eu morava em Santa Vitória do Palmar, né? Meu pai era funcionário do Brasil, e não fazia a mínima ideia do que eu tinha que fazer na vida. E o meu pai disse, olha, tem que estudar na escola técnica. Era um sonho dele, pessoal, e aí ele começou a incutir na minha cabeça que eu tinha que fazer escola técnica, me preparar para uma atividade profissional. 12, 12 para 13 anos da época, né? A gente não está pensando nisso ainda. E, bom, nessa pressão de fazer escola técnica, eu escolhi, então, fazer eletromecânica na época, que era o que eu gostava. Eu gostava de carro, gostava dessas coisas ligadas à mecânica, né? E aí, quando eu fico com essa ideia, meu pai disse assim, não, tu vai fazer Química, né? Porque eletromecânica vai sujar as unhas, né? Vai ficar todo engraxado, não, tu vai fazer a Química. Eu disse, pô, mas Química, o que eu não tenho a ver com Química? Bom, para importar a história, eu fui fazer o teste e acabei passando para Química. Mas sempre fiquei na cabeça que eu queria fazer, na verdade, era mecânica ou eletromecânica. Tanto que, quando eu entrei na FURG, na Química, no final do primeiro ano, eu pedi transferência para a mecânica e cheguei a fazer uns meses de Engenharia Mecânica e aí eu vi que não era que eu... Isso não atrapalhou a execução da Engenharia Química, mas foi um ponto que eu tinha dúvida na época, se Química era realmente o que eu gostava, mesmo depois de ter feito o curso técnico de Química na Escola Técnica. Eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei da parte de Engenharia, tá? Eu sempre gostei do conjunto da Engenharia muito mais do que da Química, muito mais do que o laboratório eu gostava da parte de Engenharia. E isso, até hoje, é um pouco disso, né? Eu até às vezes fico um pouco receoso de falar que eu sou Engenheiro Químico, porque há tanto tempo que eu não lido diretamente com a Química, que se você me perguntar a fórmula de qualquer fórmula orgânica, eu certamente não vou conseguir desenhá-la mais, né? Mas a Engenharia ainda está no coração, ainda está no sangue e é a base da minha formação, com certeza. Sabe que daqui a pouco a gente vai falar dessa questão, dessa divisão possível na carreira, né? Que é seguir a questão do lado da gerência e trabalhar na área de gerência de projetos, gerência de negócios, né? Mas nessa etapa da vida lá que a gente estava fazendo o curso de graduação em Engenharia, a preocupação é com a formação técnico-científica de início, né? Então, quais eram as disciplinas, assim, para ti que mais te marcavam lá naquela época, né? Por qualquer motivo. E depois, agora, com a tua vivência de agora, quais as que te marcariam mais hoje? Eu acho que durante o curso, eu, de novo, gostava muito da parte de Engenharia, né? E eu lembro do Sérgio Prisbilsky, né? Que nos deu alguma coisa de tratamento, tratamento de efluentes, né? A parte de reatores, eu gostava disso. Gostava dessa parte de reatores, aquelas torres de destilação que tinham os laboratórios, eu gostava também. Então, eram coisas práticas onde eu conseguia enxergar e botar a mão e ver que aquilo funcionava, né? Eu nunca fui um apaixonado por laboratório. Então, sempre a parte mais analítica de laboratório não era o meu forte, né? Mas eu lembro muito mais dos professores que das disciplinas em si, né? O Sérgio foi um que o marcou bastante. O professor Bernadette também, que foi nosso orientador no final do curso também, né? Que também marcou muito com as disciplinas dele. E, de novo, tudo que eu conseguia... Como eu acabei iniciando a fazer estágio muito cedo, né? Já era logo no segundo ano de faculdade. Segundo para o terceiro ano. Metade do segundo ano que eu estava fazendo estágio. Tudo que eu conseguia conectar com a fábrica, né? Com onde eu ia, né? Para mim, era o que mais me atraía dentro da engenharia. Isso foi, de certa forma, direcionando um pouco das minhas preferências durante o curso. Bom, eu fiz estágio na Dubus Maná. Foi a primeira que eu fiz. Acho que isso não existe mais aí em Rio Grande hoje, né? Acho que é tudo em área, né? Isso. Mas eu passei um tempo atrás e vi que é tudo em área. Mas tinha naquela avenida principal ali da zona industrial. Quem vai da universidade, sentido Cassino, tinha à direita a Dubus Maná. Foi o meu primeiro estágio. Onde eu não lembro. Acho que fiquei um ano, um ano e pouco lá. Isso. E depois eu mudei para o outro lado da rua, onde era a antiga Dubus Trevo. Isso. Que era na época... Que era na época... Era a maior unidade de granulação de fertilizantes da América Latina. Era essa fábrica que ficava ali. E tinha uma planta piloto, né? Que era bastante interessante. Onde se desenvolviam todos os processos e faziam uma série de testes ali. E eu fui trabalhar conectado com... Eu esqueci o nome. Até pouco de novo, mas eu lembrei. Era o mestre, esse mesmo. Que foi o meu orientador, o meu chefe na época na Dubus Trevo. E aprendi muito com ele na época na parte de fertilizantes e de granulação de fertilizantes. Como é que isso funcionava na parte mais química, na parte mais mecânica, vamos dizer assim, do processo. Era uma das coisas que me atraía muito e onde eu conectava a realidade da fábrica com a teoria que a gente via dentro da engenharia. Acho que o estágio, para mim, foi mais do que uma formação profissional. Foi um estímulo para concentrar mais dentro do estudo, daquilo que eu gostava, de fato, dentro da universidade. Me ajudou muito nesse sentido. E assim, naquela época o nosso curso era semestral e a gente tinha uma diversidade de departamentos, né? Que a gente tinha as disciplinas, né? E tu conseguia ter horário para fazer esse estágio? Como é que fazia para conseguir esse horário? Era uma loucura, porque fazia nos intervalos, né? Normalmente fazia... A gente tinha uma grade curricular bem complicada, né? Você vai lembrar disso, tinha aula de manhã, às vezes ficava o resto do dia sem aula, tinha aula à noite, né? Então tinha umas janelas grandes entre as aulas, né? E o que eu fazia era tentar aproveitar essas janelas ao máximo para fazer estágio. E eu acho que foi na Dubus Banar que também, um dos dias, eu fazia o estágio à noite. Eu pegava o turno noturno e eu fazia algumas horas do estágio nesse turno noturno. Mas, tirando o complicado, a complicação de ir e vir, né? Na época, estudante sem carro, né? O transporte público não era lá essas coisas. Eu acho que, independente dessa dificuldade de ter um horário mais estável para fazer o estágio, o importante é que eu conseguia chegar lá, ficar duas, três, quatro horas, né? E eu conseguia também levar muita coisa da empresa para a universidade e fazer na universidade. E eu lembro exemplos, assim, que até hoje estão virdos, e certamente tu me ajudaste nessa época nesse assunto, que tinha um software chamado Surfer, né? Lembra disso? Lembro, claro que lembro. E eu lembro, eu lembro bem do início do estágio da Abel Estrela, que quando eu cheguei lá, eles estavam, eles tinham uma infinidade de dados que eles tinham coletado nessa planta peluca, dados sobre granulação de fluentes, e eles não sabiam como que eles lidavam com aquilo. Eles até então trabalhavam em duas dimensões, né? Plotavam esses dados em duas dimensões, e eles não conseguiam achar as correlações que tinham essas variáveis, essas diferentes variáveis do processo de granulação. E aí eu pedi para o Ernesto, me dá os dados que eu vou levar para a universidade. E aí eu acho que tu me ajudaste, a gente botou isso no software e criou uma superfície. Quando eu levei isso de volta para a empresa, eu mostrei essa superfície, eles quase choraram, porque esse cara foi a vida deles toda tentando fazer isso, e pela primeira vez eles conseguiram visualizar alguma coisa que fazia sentido, conectando três variáveis pelo menos. Então, eu acho que essa ligação empresa-universidade, que é tão difícil de fazer, é uma das coisas que eu mais gostava de fazer na época. Você sabe que você tocou num assunto importante, que é a questão da informática, né? Porque, assim, quem está fazendo o curso de engenharia química hoje, ou está ingressando no curso, né? Hoje em dia a gente tem a ideia, se eu não sei se ela é completa ou não, né? De que as pessoas tenham um letramento digital maior, né? Mas eu, particularmente, eu sempre fui cético, né? Com respeito a essa questão de que... Aquela questão de que quem dirige o carro normalmente não sabe mexer no carro, né? Tu não precisa ser um mecânico para dirigir. Se tu é um usuário de carro, é uma coisa. Agora, se tu é um mecânico de carro, é outra coisa, sabe? E informática é mais ou menos igual, no meu conceito, né? Na minha ideia, né? Claro que nem todo mundo tem que ser mecânico de automóvel. Mas se a pessoa vai fazer algum tipo de desenvolvimento, por exemplo, essa questão de visualização de dados hoje em dia, isso é fundamental. Hoje em dia a gente tem ferramentas sensacionais, sabe? E essas ferramentas ou elas estão em nuvem ou elas são plataformas que são entregues como serviço, né? SaaS, né? Software como serviço, né? Então a gente assina o software de visualização de dados ou de ciência de dados, né? Então hoje em dia a gente tem um poder computacional absurdo muito maior do que a gente tinha na nossa época, né? A gente não tinha. Eu lembro de chegar no primeiro semestre, eu não vou lembrar a disciplina, mas em algum momento a gente teve que perfurar os cartões para botar um Fortran, né? Foi no primeiro semestre, não sei porquê, eu lembro disso, entregando numa janelinha naquele hall de entrada do antigo campus da Centro. E depois apareceram os Unitrons, aquelas telinhas verdes, que se hoje você mostrar, ninguém vai acreditar que aquilo era um computador, né? Isso. Onde programava tudo, acho que em Basic, né? Era em Basic. E aí depois começando a aparecer os primeiros PCs, aqueles disquetes que a gente perdia tudo toda hora, né? Toda hora aquele disquete travava, perdia informação, tinha que ter várias cópias da mesma computação para poder garantir que não ia perder informação. Bom, e a evolução, a gente estava, a gente falou dos 30 anos, a evolução dos 30 anos desde que a gente saiu da universidade, nessa área tecnológica e digital, ela é absurda. E hoje em dia, quem não entende minimamente desse assunto está fora do mercado, porque todas as empresas, né? Isso não é... Eu estou num setor que pode ser considerado atrasado nessa digitalização. O setor de food beverage, alimentos e bebidas, é um setor que custou mais a se mexer nesse sentido. Mas hoje está full speed, hoje está assim, desesperado por implementação de soluções digitais para tudo e qualquer tipo de assunto ligado à manufatura e logística. E também isso percorre todo o supply chain, desde o primeiro fornecedor lá, que pode ser o produtor rural, até o último, que é quem está consumindo o produto. Então, a carga de informação que toda essa cadeia possui e a importância desses dados para direcionar estratégia de negócio, direcionar estratégia de gestão operacional, são fundamentais. Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que realmente não é só dirigir o carro, não é só comprar um iPhone e começar a download, fazer download de apps, né? E começar a brincar com isso, é entender um pouquinho a arquitetura que está por trás dessas coisas, porque vai se deparar com essas necessidades, né? Como é que eu pego uma máquina e eu faço com que essa máquina produza mais, né? Eu vou precisar de dados dessa máquina, eu vou precisar de interpretar esses dados, eu vou precisar visualizar esses dados, eu vou precisar tomar decisão em cima disso. Então, não é só chegar na fase final, eu preciso entender todas as etapas desse fluxo de dados, que é hoje infinito dentro das fábricas. Chegou a um ponto, e isso é um pouco do meu dia a dia de trabalho, é tanta informação que se você não tiver alguma inteligência artificial conectada ao teu dia a dia, você se perde nesse mar de dados, né? E a mente humana tem as suas limitações, né? A gente não consegue conectar tanta informação ao mesmo tempo, então qualquer tipo de sistema que supervisione, que suporte, né? O ser humano no sentido de focar naquilo que é importante e não gastar espaço de memória para armazenar dados, melhor. Isso, isso assim, isso é realmente uma explosão nos últimos anos. Eu vi, posso dizer assim, que nos últimos três anos, esse negócio, como a gente diz aqui, skyrocket, né? Isso está decolando vertiginosamente. Claro, os bigs, os big five aí, Facebook, Amazon, Google, tem até a listinha dos cinco grandes, eles dominam o mercado, mas a quantidade de pequenas startups que trabalham nesse meio com soluções conectadas a essas grandes nuvens e essas grandes plataformas, é absurdo. Todo dia tem alguém apresentando uma solução diferente, uma coisa nova. E aí você precisa não só pilotar, não só ser o motorista do carro, mas precisa entender um pouquinho da mecânica que está por trás disso. Fundamental hoje para a engenharia ter esse tipo de formação. Eu não sei o quanto isso está hoje dentro da universidade, mas é fundamental. Você sabe que é assim, eu sei que a entrevista é contigo, não é comigo, mas eu vou colocar aqui para gravar, para registrar, que a gente tem investido em processamento em nuvem, sabe? Usando o cloud da AWS, né? E aí eu tive que botar no meu bolso lá uma conta não gratuita da AWS para ter acesso a um poder de processamento maior, exatamente para resolver o problema de não ter o computador. É o mesmo problema. É o mesmo problema de 30 anos atrás não ter o computador. Só que hoje em dia a gente tem computadores, mas não tem computadores com poder de processamento capaz de fazer o que a gente queira. E aí eu tive a sorte de ter um estudante mais fanático do que eu, porque a gente precisa muito do estudante, né, Evandro? A gente precisa muito das pessoas. Hoje, independente se a gente está na iniciativa privada, ou se a gente é professor universitário, ou se a gente é servidor público, qualquer lugar se lida com pessoas. A gente precisa das pessoas. E aí, esse menino foi lá e fez esse trabalho, entendeu? E hoje, por exemplo, ele trabalha com machine learning num banco, entendeu? E é engenheiro químico, né? Mas assim... Eu acho realmente que a engenharia tem um papel fundamental. Porque o que acontece muito hoje, entrando mais a fundo nessa questão de como é que isso está estruturado dentro das empresas, O que existe é, de um lado, você tem quem entende de IT, quem entende dos softwares. De outro lado, você tem quem entende da tecnologia, mais do dia a dia de operação, que é a minha realidade. O que falta, e eu acho que essa nova engenharia que vem pela frente, essa nova onda de profissionais que entram no mercado, já traz um pouco de berço, mas vai precisar estar mais educado e mais preparado para isso. É a conexão desses dois lados, né? Isso é o que falta demais. Hoje, a gente que consiga conversar com os dois lados e consiga conectar os dots aqui que a gente chama de conectar. Como é que é o desenho técnico desse assunto e como é que é o desenho de dados desse assunto e como é que essas duas coisas vão trabalhar em conjunto para gerar informação. Porque, no fundo, dados sem uma arquitetura não serve para nada, só polui o ambiente. E é muito difícil da gente achar profissionais gabaritados, capacitados para esse tipo de ligação. Eu aprendi muito nesses últimos anos dentro desse espaço. Sinceramente, não sou o mais especialista em dados, na parte de IT. Mas, por dor, por necessidade, eu acabei tendo que me especializar um pouco mais e entender um pouco mais de todas as soluções que tem hoje para você conseguir gerenciar essa quantidade de dados que são gerados. e hoje, um pouco do que eu faço é isso, é conectar isso em dois lados. Existe uma solução aqui, um software, e existe uma realidade. Como é que a gente faz essas duas coisas conversarem e tirar o melhor proveito desse tipo de solução? Acho que as fábricas que a gente conheceu, e voltando para o estágio, eu lembro de eu fazendo estágio, e era muito dependente da gente. Eu tinha que ir lá fazer, eu fazia, na Dubus Maná, eu fazia amostragem de fertilizantes, manual. Então, eu tinha que ir lá no elevador de canecos, enfiar a mão com uma caneca ali dentro e ficar coletando amostras para depois levar para o laboratório, peneirar aquilo tudo, fazer os cálculos todos de umidade, etc. tudo tinha que fazer, hoje em dia isso tudo não vai ser mais a função do profissional. Isso tem máquina para fazer. Acho que esse profissional que a gente está formando é um profissional muito mais estratégico, muito mais de inteligência, e tem que aprender como é que vai usar isso, essas informações, para suportar essa inteligência, do que alguém que vai executar esse tipo de coisa. Essas coisas, a automação e a própria robotização das fábricas de modo geral vai migrar essa mão de obra para uma coisa mais especializada e mais inteligente. Então, acho que isso faz parte dos desafios dos engenheiros do futuro, que estão aí na universidade hoje. Eu comecei a olhar com esses olhos, não pensem que vocês vão se formar e vão lidar com as fábricas que nós lidamos, que eram da nossa realidade. As fábricas estão muito mais automatizadas, estão muito mais automatizadas. E, na verdade, vai ser uma operação de um painel de controle, onde uma série de informações estão circulando e as decisões têm que ser tomadas em um tempo muito mais reduzido do que era no passado. Então, é para isso que o profissional tem que estar preparado para encarar o mercado. E, assim, quando a gente, nós dois, chegamos no final do curso, eu acabei ficando um semestre a mais, você colocou currículos para tentar o mercado de trabalho? Me conta como é que foi. Era um período complicado no Brasil, entre muitos. Acho que o Brasil passou sempre em momentos complicados, mas naquela época, 1992, primeiro que um pouco antes de nós nos formarmos, teve uma greve. Então, isso atrasou um pouco a formatura. Eu lembro que a formatura acabou acontecendo em agosto, setembro de 1992. E eu não tinha emprego. Eu lembro do era mestre, então, na época da Dubostrevo, me dizendo assim, olha, Eduardo, não tem posição aqui e, sinceramente, vai embora porque isso aqui vai acabar fechando. O Collor, que era o presidente na época, tinha acabado com o subsídio de fertilizantes. O fertilizante do Brasil era uma atividade subsidiária. E a indústria estava quebrando porque era mais barato importar fertilizantes do que produzir no Brasil. Então, o que aconteceu foi, dentre as opções, uma delas era buscar emprego, que era quase que mandatória, a outra era tentar continuar estudando. Porque, na verdade, uma das recomendações do Ernesto me disse assim, por que você não busca um mestrado? Porque o mercado estava muito ruim, por que eu não continuo estudando? E eu, na época, queria dinheiro no bolso, eu queria trabalhar. E aí, junto com o Jefferson, que vôo cabeça na época, e com o Regis, eu acho que era... Era Regis, foi o Regis. O Regis e o Jefferson, cabeça... Eu não lembro o apelido do Regis, tinha tudo apelido na época, que hoje seria a Búria, mas na época era puxamente abógeno de apelido. Nós colocamos, nós imprimimos cada um 100 currículos, que não tinha nada, basicamente, era um currículo de estudante, com alguns estados. E entramos no Massaveiro, três caras no Massaveiro, e percorremos os três estados do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, entregando currículo e tentando emprego. E foi divertido, mas quase zero de efetividade, porque ninguém conseguiu emprego na época. Acho que o primeiro que conseguiu uma coisa foi o Jefferson. e eu, muitos anos depois, ainda tinha contatos de empresas de RH, ou até mesmo de empresas. Dizia assim, ah, você deixou um currículo aqui cinco anos atrás, você ainda está interessado. Então, a gente, vamos dizer, a gente criou o nosso network na época de forma primitiva, mas com a intenção de conseguir uma vaga em uma empresa. Visitamos muitas empresas, muitas delas foram receptivas, nos mostraram até o ambiente fabril, fizeram um tour conosco dentro da fábrica e tal, fomos atendidos pelos ETA, pelos RHs das empresas em alguns momentos, os locais simplesmente deixamos o currículo, não nos deram atenção, mas eu lembro de uma empresa de recrutamento em Blumenau, onde nós, então, fomos atendidos pela recrutadora, fomos entrevistados separadamente, e quando ela me entrevistou, ela foi bem sincera, e foi a segunda vez que eu recebi, então, um chamado para continuar estudando. Ela me disse o seguinte, olha, irmã, assim como você, eu tenho gente com 10, 15 anos de experiência pedindo o mesmo salário inicial de engenheiro. Sinceramente, o mercado está muito complicado. Continue estudando, porque o diferencial vai aparecer no estudo, e não na tua tentativa de trabalhar. Então, aí foi o segundo recado que eu recebi, e na época eu já estava planejando aplicar para mestrados em diferentes universidades, e aí foi que veio a ideia, então, de pegar o nosso projeto na época, Renato, de graduação, de graduação, de final de curso, e dar uma cara diferente neles para aplicar para engenharia de produção, mestrado em engenharia de produção na Federal de Florianópolis. Então, apliquei lá, e apliquei também, porque eu gostava muito da parte de processos químicos, apliquei na Unicamp, na COP e na UFSCar, para engenharia química de fato, para processos industriais. Não recebi, quer dizer, fui aceito com uma entrada antecipada na COP, mas eu tinha que ir para lá sem bolsa, e eu não tinha como sustentar. Tinha que ir para lá em janeiro de 1993, não tinha condições de sustentar. Eu queria a Unicamp, e muitos dos nossos colegas foram para a Unicamp na época, mas não fui aprovado na primeira chamada. E aí eu fui aprovado na UFSC com bolsa, que na época era mais ou menos da mesma ordem do salário inicial de engenharia. Falei só, ótimo, fui embora. Na primeira semana de UFSC, eu fui aprovado na Unicamp, na segunda chamada da Unicamp. E aí eu já estava em Florianópolis, já tinha conhecido a universidade, só vou ficar por aqui. E aí foi um divisor de águas, porque eu poderia ter ido muito mais a fundo na engenharia química, que acabei indo para o lado da engenharia de produção, com uma série de outras atividades que acabaram acontecendo. Então, coisas que, em cruzilhadas da vida, que a gente não sabe explicar muito bem como é que acontece, mas que definem um pouco do que vai acontecer nas próximas etapas da tua vida. E nessa etapa do mestrado, você aproveitou e fez também engenharia de segurança, fez o curso de especialização. E eu fiz porque, na verdade, o que aconteceu foi, o mestrado que eu fui fazer na Federal, ele era para desenvolver um sistema especialista, olha de volta aqui a questão, inteligência. Na verdade, dentro da engenharia de produção, a engenharia de produção eram várias áreas de pesquisa, uma delas chamava inteligência, não era artificial, era inteligência aplicada, chamava. primórdios da inteligência artificial, na época, tinham duas correntes bem específicas, uma de sistemas especialistas, que a gente hoje vê em tudo que a gente toca, tudo que a gente, ah, eu quero um sistema aqui para me dar dicas de onde comer alguma coisa que eu goste. Na época já tinha, então, os primórdios desses sistemas especialistas, e tinha uma coisa mais psicodélica na época, que hoje é muito comum, que eram as redes neurais. Então, redes neurais era, na época, uma coisa que, para mim, era muito fora da casinha, eu peguei o lado do sistema especialista. E a ideia era desenvolver um sistema que usasse informações do RASOP, você lembra que a gente trabalhou com o RASOP, na época, para alimentar o sistema especialista, e esse sistema especialista auxiliaram o treinamento de operadores de uma planta química. Então, eu acabei entrando nisso, e como isso era um tema ligado à segurança, eu resolvi aproveitar, como a universidade também tinha um curso de direito de segurança, e fazer o curso de engenharia para ter mais argumentos, mais bagagem técnica e conhecimento para aplicar no mestrado. Então, a engenharia de segurança veio como um complemento para que eu pudesse ter mais informação e mais conhecimento para elaborar a tese de dissertação de mestrado. E, além disso, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa também. Então, eu virei, eu tinha duas bolsas, uma bolsa de mestrado e eu tinha uma bolsa adicional que era do curso de direito de segurança, o que me ajudou bastante na época de início de vida. Recém-casado também, eu tinha acabado de, estava casando na época, então, na época, eu precisava de dinheiro, Renato, e aí a engenharia de segurança veio nesse sentido. E, por mais incrível que pareça, o meu retorno, vamos dizer assim, quando eu voltei para trabalhar na primeira oportunidade que eu tive, eu voltei como engenheiro de segurança e, dali para frente, na carreira foi... Foi aonde? Foi na Cerâmica Porto Belo, que fica em Tijucas, não muito longe de Florianópolis, e foi a minha primeira... Oficialmente foi a minha primeira oportunidade como engenheiro, vamos dizer assim. Tá, e em quanto tempo ficasse na Porto Belo? A Porto Belo foi uma passagem relativamente rápida, acho que eu fiquei no máximo um ano, se deu um ano, acho que acabou não fechando um ano. A Cerâmica Porto Belo é uma das maiores no setor cerâmico no Brasil, mas quando você vai para dentro da planta, ela não é uma planta grande, é uma planta relativamente pequena. E já era uma época altamente automatizada. A cerâmica, do processo de preparação das argilas até a cerâmica final é um processo muito linearizado e muito automatizado. Já era, e eu imagino que hoje deve ser muito mais. E na época, até só como curiosidade, na época as redes neurais já faziam um piloto para conseguir identificar padrões de cerâmicas ao final da linha, porque até então isso tudo era feito através do olho humano. Então já tinha sistemas tentando replicar isso para selecionar a qualidade dessa cerâmica. Bom... Sistema de imagamento de imagens para controle de qualidade. De novo, 30 ou 25 anos atrás. Então, os primórdios desse sistema de imagamento e de reconhecimento de imagem. Reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões. É. Mas aí, o que eu queria na época, eu queria a guerra, eu queria a coisa que me ensinasse a fundo a técnica, os problemas na área de segurança. Eu gostava muito também da área ambiental. Na época, já se falava muito disso. E acelerando que na época Porto Belo tinha uma intenção de certificar em ISO 14001, porque era o início dessa onda de ISOs. Era certificada na 9000 e eu acho que em 96, se não me falo a memória, foi quando saiu a primeira versão da ISO 14001, que teve um burburinho na época no setor cerâmico para ver quem conseguia certificar primeiro. E aí, eu tive um contato na época com essas primeiras questões mais de gestão ambiental nessa fábrica e isso tudo me atiçou assim, porque eu disse assim, eu quero mais, eu quero coisa maior. E aí, deu o acaso de uma empresa com muitos problemas bater na porta e me convidar para trabalhar que era a Tupi Fundições em Joinville. Uma proposta melhor, um time, na época eu tinha um time pequeno, era um time grande de técnicos de segurança, e com muitos problemas. Tinham acabado de morrer, tinham acontecido três acidentes fatais em um período muito curto de tempo e a empresa precisava redesenhar completamente a área de segurança na época. Então, logo depois, eu fui para a Tupi Fundições, eu passei oito anos e fui em uma grande escola do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de gestão ambiental, que logo depois isso foi incorporado, e eu fiquei um tempo dedicado só para gestão ambiental. E eu acho que a grande escola foi em termos de liderança, como liderar, era uma empresa, um site com 10 mil funcionários, como fazer as coisas acontecerem em um local onde tem 10 mil pessoas trabalhando juntas. Em alto risco. Nessa área, né? Em alto risco. Então, para mim, foi uma grande escola nos aspectos técnicos, como resolver o problema, como resolver o problema sem dinheiro e como gerenciar pessoas. Então, ali foi onde eu acho que eu consolidei a minha base profissional que eu carrego até hoje. E aí, depois vieram outras empresas, fui migrando por oportunidades, outras áreas também acabaram sendo incorporadas no meu escopo de gestão, toquei um pouco de RH por um tempo, lidei com questões de relações corporativas, relações com o governo. Quando eu tive um tempo, trabalhei por um tempo, também foi uma grande escola para mim na ferrovia, na antiga ALL, que agora chama Rumo, né? Então, foram aparecendo as outras oportunidades e eu fui incorporando coisas na minha gestão que acabaram me levando onde eu estou hoje, que é aqui da Kraft Heinz. Tá, e me diz uma coisa, essa questão de chegar até a Kraft Heinz, como é que foi que aconteceu essa última mudança? Eu acho que foi uma sequência de acontecimentos, Roberto, que eu acabei vindo pelo fato de brasileiros terem investido no negócio fora do Brasil. Então, o que aconteceu foi, eu trabalhei muito tempo nesse setor metal mecânico, siderúrgico, depois da Tupi eu trabalhei na Celor, que hoje chama Celor Metal, e depois eu trabalhei na Sangoban, no setor siderúrgico da Sangoban. E eu queria voltar para o sul e a ferrovia tinha um problema na área de saúde, segurança e meio ambiente, que eles queriam resolver, e eu fui trabalhar lá. E a ferrovia era na época já numa transição já, mas o principal sucesso da ferrovia era o grupo 3G. Aí o Brasil, que também é dono da Ambev ou da EBI mundialmente, no Brasil chama Ambev, tem uma abelha aqui na minha frente. Acabei de ver, tomara que tu não seja alérgico. Não, eu nunca tinha visto a abelha aqui, primeira vez. E aí o que aconteceu foi, esse grupo 3G, eu entrei na LL, na América Latina Logística em 2011. Logo depois, ou na mesma período, eles já estavam saindo desse setor e estavam buscando, a Ambev já tinha esse processo de aquisição de negócios do exterior, e eles estavam em busca de outros negócios. E aí veio a oportunidade deles comprarem a RAIS. empresa americana mais de 100 anos de história e eles viram uma oportunidade de fazer a mesma coisa que eles fizeram na área de bebidas, dentro do setor de comida, setor de food. E aí eles pegaram, fizeram a aquisição da RAIS em 2013 e uma parte da equipe que foi tomar conta, vamos dizer, desse novo negócio, migrou da ferrovia. Eu fiquei lá por mais dois anos. em 2015 esse grupo resolveu então incorporar a Kraft, também outra empresa americana, com longa história nos Estados Unidos, mais de 100 anos de história, e a junção das duas gerou a Kraft e a gente nessa junção das duas eu fui convidado para participar de um time de manufatura e a cuidar das fábricas fora de Norte América, fora da América do Norte, fora de Estados Unidos e Canadá. e nessa eu migrei da ferrovia que já tinha sido vendida para o grupo COSAM no Brasil para continuar na estrutura 3G dentro de um negócio internacional. E aí foi nessa que em 2015 eu vim para a Holanda já era um time que chamava International Manufacturing, Manufatura Internacional, cuidando de 42 fábricas que ficavam espalhadas pelo mundo fora dos Estados Unidos e não também. Isso envolve Europa, Rússia, Oriente Médio, África do Sul, África de uma geral, mas as fábricas ficavam na África do Sul, essas fábricas foram vendidas, Indonésia, Papua Nova Guiné, Austrália Nova Zelândia, China, Índia, então passei dois anos praticamente desde que eu cheguei na chegada aqui entre avião e hotel, praticamente sem pousar em casa, só viajando e visitando e trabalhando nessas fábricas para a gente implantar basicamente o que a gente queria na época, para implantar a cultura. Então, a questão de uma oportunidade internacional veio através de uma internacionalização de um negócio brasileiro, do 3G, levando brasileiros para implementar rotinas, rituais e cultura desse grupo nessas fábricas espalhadas pelo mundo. E me diz uma coisa assim, a medida em que foi para esse mundo da gestão, quais são as habilidades e aptidões que tu acredita que um estudante de engenharia possa trabalhar para colaborar com uma futura atuação nessa área de gestão? Eu acho que talvez 80% a 90% dos estudantes de engenharia vão acabar já de saída gerenciando pessoas, porque vão chegar em posições onde vão ter que comandar e vão ter que liderar. e a gente tem muito pouco ou quase nada disso, de preparação para isso dentro da universidade. E, de fato, existe uma teoria que eu acho que é importante, existem aspectos importantes nessas teorias de gestão que precisam ser aprendidas, mas nada melhor do que a prática, nada melhor do que o dia a dia para formar esse líder. Eu acho que os desafios principais são, primeiro, que são pessoas, diferentes de máquinas, cada um tem um background, tem um histórico diferente, tem uma personalidade diferente, tem uma forma de trabalhar diferente. E a gente precisa, como líder, entender esse lado humano. Se a gente tentar gerenciar pessoas como máquinas, vai ser um desastre. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter processos de gestão que garantam que algumas coisas andem, porque também só passar uma na cabeça e não dar resultado, também não vai adiantar. Então, o balanço entre humanidade de um lado e performance do outro, e a habilidade de combinar essas duas coisas é o que vai fazer um líder ter sucesso ou não. a universidade tem um papel nesse assunto? Acho que tem, acho que a gente pode trazer mais da preparação para o estudante do que é a gestão de pessoas. Mas, no fundo, grande parte disso, 99% disso vai acontecer no dia a dia quando começar a lidar com pessoas. E ali, eu acho que os valores que você tem de educação é que vão direcionar os primeiros passos de como você vai liderar pessoas. eu sempre procurei desde o início, sem ter formação nenhuma, eu sempre me procurei me colocar na posição do outro. Então, assim, como que eu me sentiria se eu estivesse do outro lado? Isso me ajudou muito na minha forma de gestão. Mas, eu acho que não tem uma receita de bolo específica para aprender. Tem técnicas, tem guias, mas o que vale a prática é o que vale é encarar esse desafio quando formado. Eu também, na época, acho que umas coisas que me ajudou bastante, na época dos estágios, eu tive bons líderes. Eu tive maus e bons líderes. Eu tenho maus exemplos na época e até, e que eu lembro até hoje, assim, de situações que eu olhava e dizia assim, poxa, eu nunca vou fazer isso. A forma, eram formas mais antigas de liderar, meio no grito, meio no chicote, e essas imagens eu tenho muito, assim, poxa, eu nunca vou fazer isso. E, sinceramente, em alguns momentos eu me peguei fazendo algo muito parecido, porque você, de um lado, tem que pegar resultado, do outro lado, você tem que, você está pressionado também. Então, mas eu aprendi muito com aqueles lá, com aqueles líderes bons. Então, eu tive, o Ernesto foi um cara muito positivo na época como líder. e eu aprendia olhando e vendo esses caras que eu usava como referência, eu fui aprendendo formas de fazer e formas de não fazer, com dificilidade de liderança. Então, é... Eu queria te perguntar uma coisa, assim, a gente tem uma história junto, os dois, e eu sei que você sempre foi um cara que gostou muito de esportes, e aí, tem também uma componente do esporte nisso tudo, né? É, eu acho que, você está certo, eu acho que o esporte, para mim, sempre foi um elemento de um lado de liberar estresse, eu acho que sempre tinha uma energia, né? E o que o esporte me ajudava a controlar, uma energia possivelmente negativa, que se eu jogasse tudo no trabalho, eu acabaria destruído, né? as relações, então, o esporte sempre me ajudou a extravasar um pouco disso. E o esporte ensina muito como trabalhar em time, então, acho que, a habilidade de, junto com outras pessoas, né? Montar um plano para ganhar um jogo, né? Está dentro do esporte e isso reflete muito no dia a dia de um profissional dentro de uma empresa. realmente a relação esporte-liderança, Estilo de liderança, ela é altamente conectada. E outra coisa que eu aprendi também ao longo dos anos, né? Quando você está num grupo participando de um esporte, eu vejo muito de futebol, que é a teologia, pesada a idade, dá tempo de jogar futebol, né? Mas quando você está num time de futebol, você vê como que a pessoa se comporta no time, é exatamente da mesma forma que ela se comporta no dia a dia da empresa. Então, tem aquele mais individualista, aquele que é normalmente um atacante, aquele que quer a bola para fazer o gol, né? E quer aparecer, e tal. se você pega essa pessoa e bota na realidade da empresa, ele é muito parecido do ponto de vista de como que ele conduz o dia a dia, o dia a dia dele. Existem aqueles que jogam mais no meio de campo, que distribuem mais a bola e realmente são assim dentro da empresa, e aqueles mais à defesa que estão ali para não deixar nada passar. E essa relação, até hoje, eu uso um pouco do meu time de futebol para direcionar um pouco de como é que eu vou lidar com essas pessoas dentro da empresa no dia a dia. é muito conectado, é muito, muito direta a correlação entre a vida do esporte e a vida profissional. E, além do aspecto de saúde, eu acho que tem o aspecto de socialização. O esporte sempre me ajudou muito. Como eu troquei muitas vezes de negócios, de empresas, de locais, o esporte sempre foi uma porta para abrir as conexões fora do meio de trabalho. Então, é sempre um meio de socializar sem necessariamente você ter que ou cair num bar para tomar cerveja ou achar uma outra forma de conexão com as pessoas fora do trabalho. Então, em todo o local que eu fui, até aqui na Holanda quando eu cheguei, a primeira coisa que eu procurei é saber quem joga futebol. Vamos fazer um jogo de futebol. E aí, os italianos juntaram os gregos e aí fizemos um jogo de futebol pronto, dali para frente você começa a estabelecer os seus contatos dentro da empresa e isso te ajuda muito para quebrar esse início, quando você chega no local que ninguém te conhece e o esporte ajuda nesse sentido. Na realidade, eu sei por que você foi para a Holanda. Você foi para a Holanda porque você queria aparecer no futebol, isso sim, porque aí você arranjou um monte de perna de pau para jogar contigo. Eles jogam bem para caramba. eu já desisti há horas porque os joelhos já me abandonaram por causa do excesso de peso. Mas assim, a questão de saúde tem que tomar cuidado porque futebol não é um esporte que preserve muito, principalmente articulações, tem que tomar cuidado. O futebol ele é de alto impacto e alto risco de lesão, acho que é um fato. mas eu acho que o mais importante nessa história do exercício e até para quem está iniciando vida profissional é entender que vai chegar nos 40, vai chegar nos 50 e assim, quanto antes iniciar, quanto antes for ativo, melhor, né Renato? A gente vai chegando, vão chegando os anos e vão chegando as dores e vão chegando os problemas e isso é diretamente proporcional ao quão ativo ou não foi a pessoa ao longo da vida. É. E assim, você sabe que a gente teve a oportunidade de viver uma época sem tamanha oferta de passatempos, né? Então, hoje em dia é uma coisa mais complicada o pessoal gerenciar seu tempo, né? Por causa, né? Porque hoje é uma infinidade absurda de passatempos, né? E isso cria um aspecto sedentário muito grande nas pessoas, infelizmente, né? A tendência de ficar na frente de um computador, na frente de uma televisão é muito maior hoje, né? Porque as opções são muito maiores hoje do que eram no passado, né? E também todas as facilidades da vida moderna, né? É o carro, é o controle remoto, é, né? Eu não preciso mais ir no mercado para comprar alguma coisa, eu simplesmente faço pedida da entrega, então essas coisas que vão diminuindo a mobilidade, né? Da gente, a gente vai ficando cada vez mais no mesmo local sem necessidade de se movimentar e eu acho que isso faz parte da evolução, mas isso é compensado com algum tipo de atividade que seja de um lado prazerosa e de outro lado te ajude a manter a saúde em dia porque o ambiente profissional é um ambiente altamente demandante, né? E acho que se fala muito hoje em saúde mental, tem coisas que na nossa época não existiam, né? Saúde mental, diversidade, tem uma série de coisas que hoje estão na pauta, mas isso não alivia a pressão que os profissionais têm e que ela é crescente, não tem como entrar no mercado e não ser demandado por resultados e não estar todo dia sendo questionado sobre alguma coisa que tem que ser entregue ou que já devia ter sido entregue. Então, além de uma boa formação profissional, boa formação técnica, você precisa ter boa base psicológica e harmonia, né? Corpo e mente pra conseguir lidar com o dia a dia. e aí o esporte, o exercício ou qualquer tipo de atividade de lazer que te traga prazer e que se puder causar as duas coisas, né? Saúde também, sempre são bem-vindas pra mim nesse sentido. Eu, sinceramente, acho que nesses 30 anos de profissão, se eu não tivesse o esporte dentro da minha vida, eu já teria infartado, já teria tido algum tipo de AVC ou alguma coisa assim, porque senão a pressão tem dias que você diz, tá bom, cara, eu vou fechar o computador e eu vou jogar o futebol. Eu vou chutar também todo mundo porque eu preciso no estrauzar, né? Sim, vai, 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 vai ser a catarse daquele processo quase que demoníaco da pressão pelo resultado, né? Mas eu saio dali aliviado, eu saio dali, briguei com todo mundo, chutei a galera com todo mundo e eu saio limpo. Outro dia eu tô pronto pra nova briga. Tá certo. Tu sabe que, assim, você falou a questão dos 30 anos e ano que vem a gente vai ter uma efeméride, a gente vai ter um evento, são 60 anos do curso de engenharia química da FURC. E o curso começou em 1962, né? Apesar de que a escola de engenharia industrial de Rio Grande ela começou em 59 com o curso de engenharia mecânica e havia a possibilidade de ter o curso de engenharia química, né? Ele começou de verdade, a primeira turma ingressou em 1962. Então, ano que vem nós vamos ter uma série de eventos pra comemorar, tá certo? E a gente conta com a tua presença, se possível, se a gente puder, né? E se a gente tiver remoto vai ficar também a presença desse evento, vai ocorrer esse evento, mesmo que seja remoto. Eu acredito que não vai ser remoto mais, porque o que eu sempre digo, o pessoal tem que se vacinar, né, Evandro? Tem que dar um jeito de se vacinar, né? Pra gente sair desse buraco que a gente se meteu, né? E aí, esses 60 anos do curso aí, a gente tem muitos egressos que tem essas histórias muito boas, assim, é muito legal saber que as pessoas começaram aqui e fizeram toda essa sua carreira cada um do seu jeito, cada um dentro das suas oportunidades, cada um, né, de como que... Porque a gente não consegue controlar a vida, né? A gente tem a ilusão do controle, né? Mas, na realidade, é só uma ilusão. É o professor de controle que está dizendo isso, tá? Eu não tenho um modelo que descreva esse processo chamado vida, né? Eu ainda estou tentando parametrizar ele, tá certo? mas, assim, eu fico muito contente de poder contar com a tua colaboração, com essa conversa, tá? E, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para esses meninos e meninas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né? Ainda a respeito do curso de engenharia química da FURG. Legal, né? Então, acho que o... Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? De estar aqui contigo e depois, quando vocês compartilharem esses vídeos com os estudantes. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela FURG, né? Pela universidade que me formou, que me deu a oportunidade de iniciar uma carreira profissional. Todos os professores que, na época, a gente já criticava uns e amava outros, mas eu acho que todos eles tiveram um papel importantíssimo na formação técnica e como pessoa de todos nós e, certamente, se eu tiver a oportunidade, vou estar com vocês nessa celebração dos 60 anos da engenharia. Eu acho que... Se eu posso deixar uma mensagem para quem está hoje fazendo o curso ou iniciando esse curso, primeiro que a engenharia química tem uma grande vantagem com relação às outras engenharias, porque abre um leque muito grande de oportunidades. Acho que tem... A química tem... Permeia várias outras disciplinas e, quando vocês forem para o mercado profissional, vocês vão ver que é muito mais do que uma engenharia mecânica, uma engenharia civil que era mais especializada. Acho que a química tem vários ramos de atuação e eu acabei num deles que foi a parte ambiental, já que, na época, no passado, não existia essa especialidade dentro da engenharia. Outra coisa que eu acho que vocês têm que ter à cabeça é que tem que aproveitar ao máximo esse tempo de universidade, porque ele é especial. E quanto mais vocês absorverem desses professores que vocês vão ter oportunidade de conviver, mais preparados vocês vão estar para esse desafio que vem depois na vida profissional. Então, não percam essa oportunidade de realmente de abraçar a universidade de tudo o que acontece no dia a dia da universidade, tanto do ponto de vista das aulas, como também da convivência com os colegas, porque a gente, eu lembro na época que eu fiz, cinco anos pareciam eternos, e hoje, olhando para trás, eu sinto saudade desses cinco anos e gostaria que a gente tivesse durado muito mais, porque ali a gente estabeleceu uma série de relações e de amizades que ficaram para a vida toda. até hoje a gente se comunica e mantém algum tipo de contato com os colegas de faculdade. Então, aproveitem muito o momento da universidade e se preparem para esse mercado que vem para a frente. E eu acho que eu sou mais otimista, então, a expectativa e o mundo que vocês vão encontrar do ponto de vista profissional, ele é muito mais atrativo do que ele era no passado, ele tem muito mais opções, ele tem muito mais coisa acontecendo, muito mais coisa legal acontecendo do que no passado. Se preparem, então, para esse ambiente com o máximo de informação, além daquilo que vocês estão recebendo na universidade. Então, não se limitem à universidade, busquem, por mais conhecimento, cursos adicionais, participem de eventos, não interessa se isso está ligado ou não com aquilo que vocês estão especificamente fazendo, mas tentem aprender ao máximo e capturar ao máximo de novidades e de informações para estarem mais bem preparados para a vida profissional. E, como cereja do bolo, não deixem de aproveitar a vida durante a universidade, porque é o melhor momento que vocês têm para fazer festa, para aproveitar o tempo com os amigos e não só estudar. Acho que estudar é uma das coisas importantes na época da faculdade, mas todas as outras coisas que vão acontecer na vida de vocês dentro desses cinco anos ou seis ou sete, espero que não se estendam muito, mas vão ser para o resto da vida. De novo, obrigado, Renato. Evandro, eu que agradeço, foi um privilégio e agradeço do fundo do coração, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Prazer. Prazer.